Qual tem sido o papel da religião hoje em dia? Eu acho que tem um lado que é extremamente importante, porque, por muitas razões, a gente gosta de pensar que tem uma outra dimensão na vida, mesmo que, eventualmente, tenha uma outra vida depois da morte. Todas essas coisas são legais. E também a religião, em muitas circunstâncias, foi um fator de união bastante interessante. Em outras, foi um fator de divisão absolutamente dramático e trágico. Eu não sou antireligioso, sou completamente agnóstico. Então, o que significa que, no platicamento, se você me colocar a pergunta, você acredita em Deus? Eu não, não sei. Não sei e não vou ficar acordado à noite me colocando essa pergunta. Acho que tem perguntas às quais não tem resposta. e pronto, tá? Agora, quanto à função da religião, eu acho que eu não tenho nenhuma limitação. Há condição que nenhuma das religiões, que eu acho legal, que todas existam separadamente, mas há condição que absolutamente nenhuma, se meta na minha vida. Isso, totalmente. Porque aí, 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 aí não. Aí, eu acredito na separação rigorosa. Qualquer igreja que tenta transformar os seus princípios, ou qualquer religião que tentasse transformar os seus princípios em norma e em polos, aí eu sei reconhecer imediatamente o inimigo. E adoro ter inimigos. Acho que eu, assim, não, nisso eu sou pouco brasileiro. Eu acho odiar muito legal. Eu não poderia viver sem objetos de ódio. é uma coisa boa. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.